Alguém falou com você? Alguém mexeu com você? Pra onde você vai, né? Aí eu comecei a perceber que ele não era muito normal. Oi, meu nome é Mariana Lima e eu quero convidar todos para assistir o filme Amor, que estreia em abril e não perca. É maravilhoso. Tchau, tchau.